Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, o chanceler da Ucrânia, prevê que nós tenhamos mais duas ou três semanas de guerra. Otimista, hein, Barão? Bom dia. Olá, Megali. Bom dia pra você, pra Ellen, pra Sheila, todo mundo aí no Brasil. É o Dmitry Kuleba, que agora há pouco escreveu no Twitter dele essa informação que ele passou, acreditando que, de fato, a guerra terá entre duas e três semanas. E ele explicou, dizendo que, nesse momento, há uma dificuldade natural do exército russo, que estaria com dificuldades pra seguir adiante, faltando, inclusive, suprimentos. Isso foi dito mais cedo pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, logicamente, que o Kremlin não confirmou. De qualquer forma, há, nesse momento, uma situação que os americanos estão observando, Megali. Segundo o Pentágono, falta um controle central nesta ofensiva militar russa na Ucrânia. Seriam vários comandantes, generais, mas não teria um controle único. Isso tá fazendo com que, muitas vezes, a ação seja feita de uma forma desorganizada. Insisto, é uma guerra de informação, o que diz um lado, o que diz o outro, no meio desta invasão russa na Ucrânia. Aqui nos Estados Unidos, há uma expectativa pra viagem do presidente Joe Biden para a Europa. Ele vai se reunir na OTAN, depois seguirá para a Polônia. E ele vem alertando, não só internamente no país, mas também líderes europeus, sua possibilidade de ataques hackers. Ataques que teriam sido programados pra serem feitos contra órgãos dos governos e também grandes empresas. A inteligência americana identificou isso, alertou grandes empresários aqui nos Estados Unidos que isso poderia acontecer. E claro que, mais uma vez, a Rússia acabou negando. De qualquer forma, Gali, por enquanto, que nós sabemos que a guerra continua com os bombardeios diários que estão sendo realizados em diferentes regiões da Ucrânia. É, não sei não, hein? Hoje o Thomas Friedman escreve no New York Times que o plano A do Putin fracassou, que era decapitar o governo ucraniano, tomar as cidades rapidamente, forçar uma rendição sem muitas perdas civis. Esse já foi pro saco. E o que tá em vigor agora é o plano B. O plano B é meter bala na população civil, atingir prédios residenciais pra causar o pânico na população ucraniana, aquela a quem Putin chamava de nossos irmãos ucranianos, né? Matar deliberadamente essa gente pra provocar um fluxo tão desesperado de refugiados pra países europeus, como Polônia e qual mais? Enfim, aqueles países daquela região ali, pra que a OTAN seja forçada a pressionar a Ucrânia e aceitar qualquer exigência russa. Enfim, aí a gente tá diante da guerra de propaganda, né? De política, real política acontecendo durante a guerra.